Na aventura de hoje, o bebê Venom vai ter que beijar meninas diferentes para ele evoluir a cada beijo. Assim, ele vai acabar beijando as suas maiores crushes aqui no mundo do GTA V e no final ele vai se transformar na versão mais poderosa do Venom. Eu tô muito ansioso pra saber o que vai rolar, então bora ver o que vai acontecer. Ai, ai, que tristeza que eu tô nesse quarto. O meu papai, ele tá dormindo lá na sala e ele falou que eu não posso sair de casa porque eu tô de castigo só porque eu devorei 30 cérebros ontem. E eu só posso devorar no máximo 10 por dia porque eu sou um bebezinho, mas eu gosto de olhos pulmões pra criais. Eita brilha, o bebê tá atiçado. Ai, ai, agora eu vou tentar esca... Quem tá aqui? Entra, 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 entra o doidão, entra o doidão. Vem cá, vem cá. Quem é esse? Me procura, eu tô fazendo uma brincadeira com você. Quem será que tá querendo brincar comigo? Que desgraçado. Aqui. Bebeu, 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 bebeu. O que você tá fazendo aqui, bebeu, bebeu, bebeu? Você fugiu da sua casa? Ah, o homem-aranha fugiu de casa. Eu tô aqui no quarto da sua irmã e eu achei que ela ia estar aqui. O que você quer comigo? Ah, seu vagabundo! Ah, não, 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 não. Tá arado, seu tarado! Ah, vamos sair brincar ou não? Olha só, não pode gritar, o meu papai tá dormindo lá em casa. Que? Não pode gritar? Não, meu papai tá dormindo lá embaixo na sala e eu não posso sair do quarto que eu tô de castigo. Ai, meu Deus, então você... Vem pro banheiro, você pode ir pro banheiro. Ele não pode sair de casa de jeito nenhum. Ah, mas não dá nada, olha que... Você tá falhando igual a pipoquinha. Aqui, ó, dá pra você fugir por aqui comigo. Ah, sim, é só você aqui. Mas se você fugir, como é que eu não posso fugir? Meu pai vem me matar sem que eu te escropei. Ah, tudo bem, você é filho de um vilão? Fala que é brabão, só que agora tá cumprindo do babazinho. Ai, seu fracassado. Então eu vou sair também, dane-se. Eu sou Vida Louca, cara. Eu sou trapira. Vida Louca, parte 3. Cara, eu tava assistindo o vídeo do Estópio e fiquei na neura de conhecer ele. Ah, você quer conhecer o Escob... O seu telefone tá tocando? Ai, peraí. Prim, prim. Ai, quem que é, seu filho? Ah, seu pai, ele quer que você vá embora, será? Ah, é verdade. Foi uma mensagem subliminar, meu pai falou assim. Espero você ir em casa, hein? Ai, vou ter que ir, garoto. Tchau. Tá, tchau, amiguinho. Até a próxima. É, galera. Parece que agora o bebê Venom fugiu de casa. E o que será que ele vai fazer agora? Eu não faço a menor ideia. Eu fiquei sabendo que vai ser um ciclo de vida do beijo do bebê Venom. Então esse vídeo vai ser super incrível e a gente vai se divertir pra caramba e dar muita risada com o beijoqueiro do nosso bebê Venom. Bora ficar no vídeo até o final pra ver isso daí. Ai, ai. Tá. Bom, agora que eu... Fugiu de casa. Eu tava querendo encontrar uma gatinha pra dar algumas beijocas. Porque... Ah, quer saber? Eu cansei... Ah! Eu cansei de ser esse flacassado com as galotas. Eu não sei desenrolar, eu não sei chegar em ninguém. E eu acho que eu vou pedir pra Ravena Bruxinha pra ela me dar algumas dicas pra eu chegar em alguma menina. Hum, a não ser que eu encontre a Ravena bebê. E daí eu já posso beijá-la. Isso vai ser incrível. Vamos atrás da Ravena na caverna assombrada. Ai! Já fui atrapelado. Vamos indo. Tô precisando ir pra minha Clash e encontrar alguém pra eu dar um beijinho na bochecha. Porque a minha sabe é que é que é de falar o único que eu sou. Que eu sou muito fora de época. Só porque eu não dou beijinho na bochecha dos gatinhos. Ai, vou ter que encontrar. Um menininho pra eu dar um peixinho. Será que eu encontro por aqui? Porque a minha mãe é bem saíndinha, hein? Ela dá peixe em vários galhotes. Agora eu vou ter que encontrar um pra eu dar peixe. Tô afim de um pretão. Tipo assim, o Venom. Será que tem um bebê pequeno? Vou procurar. Bebe feio. Ai, ai. Tô no centro da cidade procurando alguma navinha chamada Lavena. 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 Cadê você, minha linda? Lavena. Ah, ah. Wee-hoo. Atrás de você. Ai, Lavena. Como é que você tá, minha princesa? Você tá tão linda com esse galho. Tá bom. Botei uma zeta. Botei, botei uma zeta. Botei uma zeta. É. Ai, não tem. Você é o filho do Venom? Que isso, Rafinha? Você quer sair comigo pra gente rachar a conta? Não. Eu estou mais pistola. Sabe o que eu quero? O que você quer? Eu quero te dar um peixinho no rosto. Mas eu sou bebe ele. Eu também sou bebe ele. Por isso que eu quero beijar você. Eu só quero lhe usar. Ah, então vem me dar um beijinho na bochecha. Vem que eu sou bebe. Eu não posso beijar na boca. Ah! Caracolhas! Eu não acreditava que o seu beijo era tão potente. A gente evoluiu, minha princesa. E agora eu, Venom... Eu quero ser mamãe de Akai, meu nome. Sou muito poderoso. Nossa, agora você ficou bem mais alto que eu. A minha cabeça bate bem certinho na tua barriga. Sim, haha. Tá bom, mena. Agora eu vou atrás da Estela... Ah, da Estela, não. Da... Arlequina! A Arlequina, meu nome! Aaaaaaah! Era só o pente rala. Eita, Prelo. O Venom quer fazer geste. Ah, a Arlequina! A Arlequina costuma estar nessa praça. Ela vai estar aqui. Ela está toda empolgadinha. Ah, 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 ah! A Arlequina! Cadê você? Vamos investigar! Arlequina! Cadê você, meu docinho? Olha! A tiazinha bebendo chá ali. Será que ela é a mãe da Arlequina? Ai, Elisângela. Eu estou aqui bebendo esse Starbucks. Você está vendo aquele cara pretão ali, grandão? Ai, eu estou vendo. Mas estou fumando meu cigarro. Ai, eu achei de um pop. Vou desenrolar ele para a minha amiga Arlequina. Ela adora um homem alto. Ai, está tudo bem. Eu vou ficar fumando meu cigarro. Ai, cala a boca. Você sabe só fumar essa merda. Elisângela. Ai, deixa eu fumar aqui. Vai, bim seu copo. Que música é essa? Quem está tocando essa bacharia? É isso que eu estou fazendo. Ah, Arlequina? Arlequina, poderosa, meu bebê. Estou dançando aqui. E macho, eu quero pegar. Eu vou te fazer. Oh, Matido, eu sou espanhola. Que isso? Você é espanhola, Arlequina? Yes, eu sou espanhola. E quero fazer um espanhol aqui. Toma, lava, 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 lava. Lava da minha boca para te beijar, Matido. Ah, vai me beijar? Então vem cá, eu estou precisando evoluir. Calma, calma, calma. Eu quero evoluir? Tu acha que me beijar, me beijar? Você é evoluído? Quase, pera, cacetua. Oi? Pera, cacetuto. Aqui, olha. Abaixa aí, bebê. Não! O que é isso? Ah, uou! Uou! Eu virei. O Venom Flash. Ai, meu Deus do céu. Eu estou com uma vontade de poder evoluir. Por que eu fui passar maquiagem no meu Baby Glee, meu ice cream na minha cara. E ficou todo borrado no meu Flash. Ai, eu tenho que achar algum bebezinho. Quem sabe o bebê Homem-Alanha. Para ele me dar um beijinho e eu evoluir. Mas será que ele vai me querer com essa cara toda borrada? Parece que eu nasci uma espinha e eu estourei e ele virou uma larga. Eu vou procurar aquele bebezinho para ver se ele fez cocô na flauta e ele quer me dar um peixinho no rosto. Eu vou atrás dele. É, galera. Que negócio doido, né? Parece que no vídeo de hoje os bebês vão ter que evoluir dando beijinhos. Exatamente. O bebê-aranha vai ter que dar um beijinho na bochecha da bebê Arlequina. Para que ele possa evoluir para uma criança, talvez. E depois dar outro beijo para evoluir para um adulto Homem-Aranha. Super incrível. Então, se você está curioso para saber como que vão ser essas evoluções. Assiste esse vídeo até o final. Porque eu tenho certeza que vai ter muita doideira e vai ser muito engraçado. Beleza? Agora, bora para o vídeo. Bora curtir isso daí. Vambora! Ela é com a bolsa da frente. Carrega minha quadrada. Já deu de me perder. Não arruma nada. Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão. Hoje o meu amigo vai gravar com... Quanto você calça, bebê? É na cabeça da frente. Carrega minha quadrada. Já me passa. Não arruma nada. Nossa! Que fraldão que você tem, hein, tetechinho? Gostou da minha fralda? Ela é da Supreme. Ah, a minha é da Gucci. Que isso? Que maneiro! Você é bebê azequina, é? Eu sou... Você não achou nada de estranho no meu rosto? Deixa eu ver. Ah! Tô parecendo um culupilha! Ah! Ah! Não é uma culupilha, não é uma culupilha. Tá muito feia, sabia? Não fala assim de mim. Mas o meu irmão sempre fala que as menininhas da minha idade ficam sempre feias. Depois que eu não cresço, fica bonita. Ah! Não viu minha grosseria? Por que que você fez isso com o meu bebê favorito? Ah! Bebê, não pode fazer isso. Nós não chamamos do mal. Eu sou sim. Eu sou bebê a rainha erguina. E eu tô protegendo o meu namoradinho. Esse é o bebê amarela. E eu só salvo pessoas. Eu vou salvar a vida dele. Não. Pronto. Não. Mas não. Foge, foge, tio. Foge, tio. Foge, tio. Ah! Caramba! Eu sou uma vilã! Eu... Ai, você vai ficar nessa briga comigo, é? Eu não posso sair e morrer. Isso é errado. Por que não? Por que errado aí, ó? Ele vira calvão. Ai, meu Deus. Olha só, bebê. O que que você quer de mim? Me encher no saco assim, desse jeito? Eu quero que você me dê um beijo na bochecha pra eu evoluir. Senão eu vou te queimar. Ah, eu também quero te dar um beijo na bochecha pra eu ser bonita. Ah, então eu não preciso te queimar coisinha nenhuma. Vem aqui. Caralho. Ah! Caramba! Anequina, a gente virou criança. A gente virou adolescente jovem. Ah, já, já, já. Eu acho que a gente virou criança. Olha pra gente. Ah, criança, criança. Ai, eu adorei. Pera aí, agora a gente pode roubar uma moto e dirigir. Nossa, olha. Mas esse amor fica gigante. Ah, caramba. Olha pra mim. Ai, olha. Olha aqui. Sabe aqui, sabe aqui. Eu sou um adolescente. E eu quero... Ah, pronto. Vamos dirigir. Vai, vai. Vai, Anequina. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá, não. Agora nós temos que dar um beijo no lugar secreto pra gente poder evoluir. E aí a gente vai virar adulto de uma vezada só. Graças a Deus, porque eu não aguento ser adolescente retardada. Ai, a maioria é mesmo, né? É. Ah, você pulou e largou, menino. Ai, vamos dar um beijo no extrato e ninguém vai ver a gente aqui. Não, ainda que é um lugar um pouco movimentado, né? É. Não, mas é, rapaz. Vamos arrumatizar. Ai, ele veio meu primeiro toco. Ah, vamos arrumatizar aqui, ó. Vem. Ah, agora pode ser na boca de lindana. Oh, nossa. Que isso? Olha. Olha, olha. Oi, Anequina. E aí? Oi, meu amor. Agora eu estou adulta. Essa Anequina tá incrível. Olha só, eu te achei com essa roupa muito legal. Sério mesmo, eu nunca tinha visto essa roupa. Ué, mas por que tem o símbolo do Batman atrás de você? Olha só a rebolada, gata. Ah, na bolsa da fêndica é uma nada. Ah, mas ela tá cagada ali. Ah, você tá cagada. Não, não. É macha de quebola. Água sanitária. Ah, e água sanitária? Tenho certeza. Ai, ai, vamos lá então. Aqui, legal. Vamos dar uma volta de motoca com a Anequina. Anequina, olha só. Eu queria te levar para o encontro. Vamos ver o crime. Será que a gente consegue virar gigante agora? Gigante? Ah, eu acho que não, Anequina. Só a Momi consegue ficar gigante. Mas a gente já conseguiu dar duas evoluídas super incríveis. E agora eu quero ver se a gente consegue se tornar deuses. Nossa, isso seria demais. A gente poderia dominar a cidade. Beleza, mas para a gente virar deuses vai ser muito louco. A gente vai ter que dar um beijo super romântico de amor verdadeiro. Vamos lá então, Anequina. Chegamos aqui no lugar. Vem, sai dessa moto e vamos logo dar um beijo de amor verdadeiro. Vamos lá então, Anequina. Vem. Beijo de amor verdadeiro. Eu virei Homem-Aranha Espírito. E agora nós temos super poderes. Nós conseguimos destruir tudo, meu docinho. Olha isso. Não, só eu não tô. Isso foi incrível. Eu adoro ser super poderoso deus. É demais, meu amor. Vamos acabar com a cidade. Não, eu sou o Homem-Aranha. Eu não vou acabar com a cidade. Eu vou salvar as pessoas. Tudo bem. Vai, amor. Destrai o carro da cerveja. A cerveja faz mal. O Homem-Aranha, toma. 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 Isso é incrível. Yes. Ai, ai. Bebi a minha alheia. Está totalmente triste. Porque eu quero evoluir. E eu não encontro ninguém para poder evoluir. quem sabe aí, tem umas pessoas aqui na frente que eu acho que podem me ajudar. O tio. O tio. Ai, fala aí, garoto. O que foi? Eu tô deixando aqui. O que é o tio? Ok, moça. Eu queria evoluir, tio. Para de mexer no celular. Vou falar comigo. Eu vou correr desse bebê maluco. Ai, meu Deus. Ninguém me ajuda. Ai, eu acho que esse tio pode me ajudar. O tio, você pode me ajudar a evoluir? Não. Galerinha, ninguém que ajudou a minha alheia evoluir. Ai, vocês podiam deixar like para uma bênção na vida do milaninha acontecer. O que vocês acham? E quem sabe você consegue arrumar uma namoradinha ou namoradinha se você deixar like. É sério, viu? Então deixa like, senão você vai ficar sozinho. Ai, alguém poderia aparecer para me ajudar. Galera, vocês viram esse drama do bebê Homem-Aranha. Ele estava super triste por não conseguir uma namorada e por não ter nenhum amigo. E agora parece que a gente vai fazer um ciclo de vida do beijo do bebê Homem-Aranha. A cada beijo que ele dá nas gatinhas aqui do GTA V, ele vai evoluir e se tornar uma versão mais super poderosa dele mesmo. Isso vai ser irado. Eu hoje vou estar controlando o Miles Morales e vou tentar auxiliar ele nessa etapa de conquista das meninas. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal. Deixe seu joinha e bora acompanhar essa aventura até o final porque eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba. Ai, ai. Ai, vida cruel, vida cruel, vida cruel, vida cruel. Pai, tio, quem é você? E aí, bebê Homem-Aranha? Eu sou o Miles Morales, o Homem-Aranha da Nike. Eu tô vendo o seu Jordan falsificado porque não tem sushi. Olha só, meu Jordan não é falsificado, é uma versão alternativa da Shopee, tá tudo bem? Olha só, ô, bebê Homem-Aranha, eu fiquei sabendo que você estava chateado. O que está acontecendo com você? Eu posso tentar te ajudar. Eu estou muito chateado porque eu não tenho evolução. Eu queria evoluir e ficar grandão que nem você, mas eu preciso de garotas pra eu beijar. Ah, mas como assim? Onde já se viu isso? Você precisa de garotas pra eu poder evoluir? Isso, você está pegando na perna do Homem de Ferro, escutei barulho de lata. Ah, eu estava bebendo vitamina C na minha garrafa térmica. Sou, bebê Homem-Aranha, para de eu saco. Ah, pode que me chama de Sonic, não me chama daquele azulão. E aí, meu Miles Morales, você pode me ajudar? Calma aí, estou derrotando esse vilão aqui. Só porque ele é emo? Não, ele é um vilão. Tá, olha só, bebê Aranha, eu posso te ajudar a encontrar as garotas mais apaixonadas por você. E daí, a cada vez que você der nelas, você vai evoluindo no ciclo de vida. E podemos começar pela bebê Gwen. O que é a bebê Gwen? Exatamente, ela fica aqui no pierre e eu vi que ela estava mais ou menos por aqui. Deixa eu ver aqui, dá licença, mano. Não, ele estava tirando foto nossa, ainda bem que você fez isso. Sim, eu odeio paparazzis. Olha, 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 olha. Ela está ali na frente, bebê. Deixa eu ver. Ah, meu Deus, ela é branquinha, que bonitinha. Sim, ela está logo ali, você tem que chegar com atitude nela e falar. E aí, gatinha, te achei muito bonita e eu queria te dar um beijo. E vamos ver o que ela vai falar. Tá, botei na interação, quer ver? Lá, 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 ó. Oi, gatinha, acabei de passar aqui pela praia e eu vi que você tem uma roupa bem bonita e isso me chamou atenção. É, só que essa roupa branca está parecendo um fantasma, ou não? Ai, ai, mas obrigada por ter lancheado a minha roupa, o meu novo traje de Gwen's Case, para salvar a cidade. E aí, bebê aranha, você está um gatinho com esse traje vermelho. Ai, obrigada. Eu joguei logo no desafio, falando que parecia um fantasma. Ei, você pode me dar um beijo, porque eu estou bem choqueiro. Ah, deixa eu pensar. Mãe, você quer namorar comigo? A concha e tênis é meu bebê cheio. Você jura que não vai me abandonar? Ih, aí é muita coisa para o pai jurar, só que eu já quero... Eu vou te dar uma aliança, você me mostra para os seus pais. Não, eu não quero, eu só quero um lance, tia. É só porque eu sou magra. Ai, tá bom, olha só. Vou te dar um beijinho, vem cá. Uou, olha isso. Tá mastigando ela. Uou, o que eles estão fazendo? Parece que eles estão tendo um super hiper mega beijo. Uou, ele evoluiu. Galera, olha essa super evolução. O Homem-Aranha virou o grandão. Fala, Homem-Aranha. Ai, Mãe Morales, espera aí, Mãe Morales. Um segundo. Ai, caramba, ele evoluiu. Uou. Galera. Muito legal, Homem-Aranha. Não, cara, eu estou com vozinha ainda, né, cara? Tá sim, evolui a voz aí também. Te dá um soco aqui. 3, 2, 1 e... Toma na corda vocal. Toma na corda vocal. Toma. Ai, ô, 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 calma, 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 calma. Agora evoluiu minha voz pra... É gripado. Ué, mas a tua voz ainda tá aguda, olha, seu lesado? Tá aguda, mas eu já tirei o negócio aqui, irmão. Ué, que doideira. Tudo bem. Então vamos indo, Homem-Aranha. Agora nós devemos ir para a sua próxima gatinha pra você beijar. Que no caso é a Gwen sem a máscara. A Gwen, meu Deus do céu, ela é muito gata. Ela é loira? É a loira, é a loira. Ah, eu gosto de morenas, cara. Ah, achei que você gostava de loiras. Você é apaixonado pela Gwen? Ah, é verdade. Ah, eu tô enganado. Confundi com a Mary Jane. Chega aqui, chega. A Mary Jane não é morena, a Mary Jane é ruiva. Você é... É que eu tenho biopia. Ei, por que você tem um Corsa, cara? Ah, é o meu carro, eu sou o Mayris Morales. Você queria o quê? Não sou Tony Stark, não, é? Ah, entendi. Esse Corsa tem um somzão atrás ali, dois batedores, hein? Sim, sim, dá pra ouvir um vídeo do Scorpion Game, né? Muito bem. Sim, bota a música. Posso botar a música? Ah, bota a música. Credo, cara. Que música é essa? Ai, que música de bosta, hein, oh, merengue. Não, oh, cara, cadê a Gwen Stacy agora? Você vai ficar... Meu Deus, esse Corsa é muito ruim pra virar. É, dá pra virar. Virou dois, mano. É, ele se multiplica, porque eu sou do multiverso e tem um monte de treta, mas eu tô chegando aqui na Gwen já, ela mora por aqui, ó. Aqui, cadê? Ah! Você jogou esse, otário. Cadê, cadê? Ah, ela tá ali, ela tá aqui, ó. Deixa eu ir com teia. Ó, ela tá bem aqui, ó, te esperando, ó. Tá, deixa eu ir de tempo. Nossa senhora, eu tô esperando o Homem-Aranha. Olha a Gwen aqui, ó. Ó, eu vou perguntar uma coisa, é... Como que é o nome de você? Miles Morales. Ah? Como que eu consigo... Qual que é o ponto... Como que o Homem-Aranha consegue soltar a T no deserto? No deserto? Não sei, velho. Pô, não tem prédio lá, ué? É, não tem prédio, né, mano? Então é uma coisa difícil. Oi, Gwen! Ai, acho que essa aí é muda, não fala, não. Ai, desculpa, é que eu tô um pouco gripado. É. Gwen, você pode me dar um beijinho pra eu poder evoluir, meu amor? Vai beijar, vai beijar, eu tenho certeza que vai beijar. Vamos ver se ela vai me beijar. Ai, eu te amo, me beije. O Homem-Aranha parou de beijar, ela muda. Ai, eles te beijaram, vai evoluir! Uou! Uou, olha essa super incrível evolução! Uou! Uou! Você vai... Diamante, né, irmão? Diamante, agora eu sou o blindão. Agora todos me respeitam, Miles Morales. Que incrível! Homem-Aranha, parabéns, cara. Agora você evoluiu novamente. Agora você vai beijar a última versão da Gwen e vai se transformar no Homem-Aranha Deus. Caraca, o Homem-Aranha Deus vai vir, vai vir. Então bora pra ele já. Bora. Bora lá, já pegar o Corsa aqui que ainda tá funcionando ainda o Corsa. Tá funcionando? Tá, ó. Corsa do Chapaques, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, na doida. É, tá chegando já, é pertinho aqui o seu Aranha. É, vamos ver mesmo. Tá chegando. É que eu sou o Homem-Aranha, elas me amam, né? Tão fáceis demais, né, cara? Aham, aqui é o Homem-Aranha, né, fama. É a fama e dinheiro, né, mano? É. Olha, ela vive aqui, ó. Ali, olha, ali, ó. Essa aí é a Gwen Deus, ó, preta, ó. Nossa, que sensacional! É a Gwen Morales. Ela é a Gwen Deus. Ela vira Jesus. Deixa eu beijar ela. Vai, beija, beija, beija. 3, 2, 1 e... Galera, tá beijando agora! Tá beijando, né, Pati, só pode ser. Galera, ela é tão evoluída que ela não beija com a boca, ela beija com a mente, pessoal. Olha que loucura agora, é a evolução do Homem-Aranha. Caraca, cara, virou o Homem-Aranha a Deus agora, o poder de areia. Que incrível, Homem-Aranha, você virou o Deus. Toma. Vamos. Homem-Aranha passeando com a sua namorada em mais um dia tranquilo na cidade de Townsville. Quando... Uou! Olha ali atrás, galera! O duende verde! Uou! O duende verde quer sequestrar quem? Ai, caraca! Corre, aranha! Essa péssima... A sua namorada! Caraca, ele quer sequestrar logo a minha namorada. Não, a namorada não, mano. Qualquer coisa, menos ela. Ai, caraca! Corre! Mas ainda bem que ele tá de moto, né? O Homem-Aranha tem de moto. E o duende verde tem só um caminhão super lento. Nossa, ele tá saindo levando tudo. Olha o caminhão dele. Nossa, se ele bater no Homem-Aranha, o Homem-Aranha tá ferrado. Nossa, eita, pelo... Já sei, já sei. Vou levar ele aí pra esse posto de gasolina. Porque se ele tiver que abastecer, ele vai perder todo o dinheiro que ele tem. Porque a gasolina tá cara pra dedéu. Ai, caraca! Nem entra aqui, né, seu infeliz? Ai, caramba, entra assim. Corre, aranha! Corre, aranha! Não, não sequestra a Gwen! Volta! Não, amor! Eu vou te pegar, doende verde! Não! Não, 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 a Gwen, não! Você vai tomar um jade sumiço! Galera, o Homem-Aranha tá batalhando contra o duende, mas parece que ele colocou alguma coisa nela e vai fazer ela desaparecer. E vai sequestrar a própria namorada do Homem-Aranha! Toma! Não! Ah, apareceu diretamente no meu covinho! Droga, droga, droga! E agora a moto do Homem-Aranha tá quebrada, ele não tem como ir atrás do caminhão do duende! Duende, seu maldito! Ai, caramba! Nossa, o Homem-Aranha foi topelado! Ah, toma! Não pode ser, galera. Vida de super-herói é muito difícil. Vocês não estão vendo aqui, pessoal? Vai deixando o seu joinha pro nosso amigo Homem-Aranha não perder aí a sua namorada, porque o vídeo de hoje vai ser um estilo de vídeo que vocês adoram e que faz muito tempo que eu não trago aqui pro canal, que é o ciclo de vida do beijo. O que que significa isso? Significa que a cada beijo que o Homem-Aranha der na sua namorada, ela vai evoluir pra um nível muito mais poderoso e vai ficar cada vez mais forte. Mas pra isso, o Homem-Aranha vai ter que ir atrás da poção do beijo mágico pra deixar o beijo dele encantado. Então, com isso, a gente vai conseguir ir atrás da Mulher-Aranha e depois derrotar o Duende Verde pra se vingar desse maldito. Bizarro, o Pato tá trabalhando no Burger Shot, que é tipo o McDonald's aqui do jogo. E agora ele chama o Homem-Aranha pra vir aqui, porque ele tem uma missão pro Homem-Aranha, pra poder pegar o antídoto pra deixar o beijo mágico, né? Então, ô, 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 seu Pato, fala pra mim, qual é a boa, mano? Ah, eu tô com problema, Homem-Aranha, o presidente Donald Trump, ex-presidente, vai vir aqui e eu preciso preparar o melhor Burger Shot pra ele! Caraca, o Donald Trump, velho, ele vai querer tomar cloroquina ou sei lá, alguma coisa na veia, tipo água sanitária? Não, ele vai querer três hambúrgueres do Buenelore e eu preciso que você consiga isso pra mim, hahaha! Ah, tá, eu vou tentar achar esses três hambúrgueres aqui dentro do Burger Shot em um minuto! Ai, deixa eu pegar aqui! Um minuto, corre! Aqui tem o primeiro, peguei, peguei, peguei o primeiro aqui, ótimo! Agora pro próximo, próximo! Ai, cadê, cadê, cadê? Não, eu não sei onde é que tá, não sei onde é que tá, velho! Ai, que frenético! É, galera, não é muito fácil encontrar hambúrgueres dentro de um fast food! Olha, aqui, 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 aqui! Mais um, mais um, segundo, segundo! Peguei, peguei, peguei! Legal, legal, agora só preciso do terceiro! Tá, cadê o terceiro agora? Será que tá lá na cozinha? Vamos lá na cozinha ver! Aqui, aqui! Cozinha, cozinha, cozinha! Cadê, cadê? Não, não tem nada na cozinha, só tem os hambúrgueres na metade! Não, não vai acabar o tempo! Não vai acabar o tempo, não, seu pato! Calma, eu vou conseguir! Aqui, 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 aqui! Yeah, peguei! Yeah! Uou, galera, conseguiu! Uuuh! Uma galera pegou os três hambúrgueres! Agora é só pedir a poção do beijo mágico pro pato! Ah, e aí, pato, me dá aqui a poção! Yes, você conseguiu! Uuuh! Uuuh! Parabéns, Homem-Aranha! Olha aqui! E eu sou muito grato por você que agora eu vou conseguir ganhar um emprego na prefeitura! Agora pega aí! Muito obrigado! Ah, peguei o antídoto! Legal, tá aparecendo na minha tela também! Agora, galera, basta agora o Homem-Aranha injetar isso nele mesmo e parece que ele já tá fazendo isso com a sua arma! Ele vai atirar! Ele vai atirar! Ah, eita, pera! Uou! Tá! Parece que o beijo dele já tá mágico! Agora é só ele beijar a sua namorada que ela vai se transformar nas próximas evoluções! Mas o pior tá por vir, porque ele vai ter que derrotar o duende! Bizarro! O Homem-Aranha acabou de chegar aqui na base do duende verde e ele já tá ali na porta! Ele deve estar esperando algum iFood! Tá, ó! Olha aqui! Acabei de fazer uma aposta no Glaze! Glaze, esse site de apostas é muito maravilhoso! Vamos ver se eu ganho daqui a pouco! Ah! Aquela garota tá lá dentro! É melhor eu me dar! Um minuto! Pausa técnica! Esse vídeo não está sendo patrocinado! Tá tudo bem, YouTube? Agora, vamos ver se o Homem-Aranha vai conseguir investigá-lo, porque ele tá no seu esconderijo secreto, que é esse assunto! Uh! Olha só! Ah, ele tá logo ali! Eu... Hum! Eu lembrei pra ele um telefonema! Ah, me mandaram uma mensagem que o Donald... Ah, recebi aqui a mensagem que o Donald Trump está na cidade! Ah! Eu posso comer aquela carne vermelha depois, mas antes eu vou acabar com a mulher do Homem-Aranha! Ele não vai acabar com a mulher do Homem-Aranha nada, porque agora o beijo do Homem-Aranha, ó! Tá mágico, velho! Ha, ha, ha! E esse desgranhento não vai conseguir acabar com a vida dela, porque o Homem-Aranha vai beijá-la e ela vai ficar muito poderosa! Ha, 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 ha! Quer saber? Eu vou acelerar os meus passos, porque senão aquela garota vai fugir! É verdade! É melhor a gente correr! Tá aqui! Vai, vai, vai! Ah, ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Esconde a minha aranha! Esconde a minha aranha! Opa! Que barulho foi esse? Eu acho que não é nada! Nossa senhora! Quase que ele olha! Aí eu vou voltar! Legal, galera! Vamos, 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 vamos! Tá! Eu tô doido pra terminar esse vídeo logo pra assistir o vídeo do meu brother! Garota! Olha aqui, ó! Comemoração! Yes! Agora chegou a hora de você queimar no inferno! Quer saber? Minha mãe sempre fala pra eu não falar essa palavra dentro de casa! Liga as suas últimas palavras! Aí, Duende, otário! Toma essa! Play! Quem tá comemorando agora, infeliz? Aí, Duende, seu otário! Vem se eu consegui! Agora eu vou liberar a minha namorada! E vou logo dar um beijo nela em cima desse triturador! Calma aí! Como é que eu vou subir nesse triturador, minha linda? Tem como você descer daí não, minha vida? Desce daí com a minha teia aqui, ó! Pss, 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 pss! Hã? Hã? Pra onde é que ela foi? Ah, galera! Ela desceu! Legal! Agora o Homem-Aranha vai dar um beijo mágico nela! E bora ver se vai dar certo esse beijo! Caraca! Galera, olha só! Ela se transformou na Mulher-Aranha! No estilo do Homem-Aranha também! Cuidado pra não cair, amor! Nossa! Como é que você fez isso com o seu beijo, hein? Eu também! O antídoto e uma poção de encantamento do pato! Em que meu beijo fica mágico! Inclusive, dá pra eu te beijar de novo pra você ficar ainda mais legal! Então, bora lá pra fora, minha princesa! Caraca, pessoal! Agora que a parada toda já tá tudo tranquila, eu tô muito curioso pra descobrir como que vai ser a última evolução da namorada do Homem-Aranha! Ela deve ficar super poderosa e bizarra, né, pessoal? Isso vai ser muito legal! Então, galera! Se vocês estão gostando do vídeo aqui no canal Brick Games, já vai se inscrevendo e lembre-se! Tem três vídeos super divertidos todos os dias pra nós se divertir! Eita, prela! Calma lá, mulher! Tá! Vamos lá! Eu tô doido pra dar outro beijo nela pra o Homem-Aranha ver como que vai ser a próxima evolução! Então, em 3, 2, 1... E... Uou! Olha como ela ficou! Haha! Legal! Você ficou incrível! Ai, ai! Eu sou o Homem-Aranha 2099! Eu tenho que investigar esse crime que aconteceu aqui nessa cidade onde o Super Sonic morreu! Algum suspeito deve estar nessa cachoeira e eu devo investigar agora mesmo! Ai, tomara que não tenha sido o seu primo, o Sonic! Hã? Eu estou ouvindo... Hum, olha! O veado! Ah! Ah! Eu gosto de caçar! Toma! Legal! Agora que eu casei aquele veado, eu vou poder me alimentar à noite e investigar esse crime nessa cidade! Haha! Hum... Jantar! Haha! Odeio o veganismo! Legal! Agora eu vou subir no topo dessa montanha pra fazer um salto épico nessa cachoeira! Porque só assim eu vou entender o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido desse crime que alguém cometeu! Nossa, que cima é tão lindo! Eu me sinto o rei do mundo! Haha! Agora eu tenho que tomar coragem pra pular! Galera, olha só que loucura! Parece que no vídeo de hoje nós somos o Homem-Aranha 2099! O que eu tô sentindo é que vai rolar uma ciclo de vida reverso! Ou seja, uma desevolução! Ele é o Homem-Aranha 2099 e ele vai acabar depois ficando cada vez mais bostinha aqui no GTA V! Então vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games porque tem 3 vídeos todos os dias e confere os meus amigos da Gasta Gang que o link do canal dele está aí na descrição! Então, bora ver o que o Aranha 2099 vai ver! Eu acho que ele vai acabar encontrando o Sonic e o Sonic vai jogar um raio nele e esse raio vai amaldiçoar a vida do Homem-Aranha 2099 e vai fazer o ciclo de vida reverso dele! Então, bora ver isso daí! Ah! Legal! Vou dar um mergulhão! Uou! Feliz Ano Novo! Ah! Ai! Eu não sei nadar! Alguém me ajuda! Ah! Olha! Tem uma gruta aqui! Hum! Despeito! Tá! Eu tenho que entender quem matou aquele Super Sonic que está ali na esquina! Ah! Sonic! Sonic! Tá bebendo água da cachoeira, Sonic! Volta que eu tenho que sair! Eu sou o Ouriço! Estou fazendo barulhos de Ouriço! Tentando investigar para saber quem matou o meu irmão! Ah! Ah! Eu entendi! Eu achei que tinha sido você! Ah! Não fui eu nada! Eu quero encontrar quem matou o meu irmão! E vou fazer esse cafajeste pagar de uma vez por todas! Espera aí! O que você está fazendo perto dessas redondezas numa área de crime? Eu apareci aqui do nada! Eu estava lá em 2099 no meu universo! Quando do nada apareceu um portal na minha frente e me trouxe até aqui pelo Aranha-verso! Entendeu? Ah! Deve ser aquele gordinho que fez um portal e você apareceu aqui! Ah! Sabe o que eu acho, Sonic? O quê? Que várias versões de Homem-Aranha apareceram nessa dimensão! E eles podem ser muito perigosos! Ah! E talvez... E algum deve ter matado o Super Sonic! Exatamente! Então... Mas pra isso... Eu... Eu... Ai, caramba! Eu estou... O que está acontecendo? Eu estou na dimensão errada! Então as minhas moléculas não estão acostumadas com esse... Esse ar daqui! Ah! Eu entendi, cara! A gente tem que dar um jeito de encontrar o Homem-Aranha do mal que fez aquilo com o meu irmão! É verdade, mas o problema é que a cada vez que... Que... A cada hora que se passa aqui eu vou me transformando no Homem-Aranha da sua realidade! E eu vou ficando cada vez mais bostinha! Eu já sei o que eu posso fazer! Uma chuva de realidade em você! Porque você está me vendo no mundo das luas! 3, 2, 1 e... Aaaaaaah! Homem-Aranha é normal? Meu melhor amigo! Olha pra mim! Eu sou o Homem-Aranha mais fracassado! Não! Eu era tão incrível! Incrível antes! Hã? Toma aí, Sonic! Tem alguma coisa rosa ali na rua! Hã? Vem ver! É a bebê Sonic! É a minha bebê Sonic! É a minha sobrinha! Droga, droga, droga! Tá! Nós vamos ter que ir atrás dos Homem-Aranhas do mal! E tentar derrotá-los com os nossos superpoderes aracnídeos e Sonic Náuticos! Sim! Eles acabaram com a bebê Sonic! E acabaram com o meu irmão, o Sonic.exe! Pronto, desenrolei um carro! Obrigado, tia May! Prontinho, peguei o carro da tia May! E agora nós vamos poder ir atrás dos nossos inimigos supremos! Tipo o Doutor Octopus, que vai aparecer lá na praça! Então, vamos indo! E daí, a cada inimigo que eu... Ai, caramba! Eu tô bugado! As minhas moléculas... Você tá tendo a dirigir ou não? Eu sei dirigir, mas as minhas moléculas não estão atiçadas! Não estão acostumadas com essa atmosfera daqui, cara! Ah, e eu fico atiçado quando vejo garotas! Ah, entendi, Sonic! Tá, tudo bem! Vamos pro centro da cidade ver o que vai rolar! É, eu acho que não vai rolar nada de legal nisso aqui! Ah, estamos chegando! Estamos chegando! Claro, cara! Mas, ó... Você vai ter que investigar na praça onde ele está! Pula! Ah, peguei o freio! Nossa senhora, que porrada! Legal! Tá, Sonic, fica no carro que é melhor você ficar na escolta! Enquanto isso, eu vou procurar o Doutor Octopus! Ei, Otto! Ah, eu vou te pegar agora, seu fracassado! Eu estou aqui em cima do... Essa bosta aqui desse... Ah, o que é isso? Ah, é um... É um poste! Ah! Yes! Eu amo postes! Ai, droga! Tá! Agora, cadê o Doutor Octopus? Ah, já sei! Olha aquele ali! Ah, ah... Deve ser esse cara! Olha, olha, olha! Eu resolvi descer do carro pra te ajudar a encontrar ele! Sonic? Sonic, cadê você? Estou aqui na... No Burger Shot! Ah, o Doutor Octopus está aqui! O que? Acabando com tudo! Mas, Sonic, era pra pelo menos você ter me avisado! Cadê você, Sonic? Ah, ele é aqui no Burger Shot! Aqui no Burger Shot, é o Five Guys! Aí, eu... Toma, Otto! Ah, acaba com ele! Ah, vou acabar com você! Eu matei ele! Yes! Destruímos o Chip Nibidu! Ai, droga! Olha o que eu me transformei! Você virou um Homem-Aranha todo... Ai, que droga! Eu virei um Homem-Aranha de bosta! Ai, eu odeio desevoluir! Eu tenho que voltar logo pra minha dimensão, ô Sonic! Hum... Eu já sei quem pode... Estou tomando um... Eu já sei quem pode me levar de volta! O quê? Quem? O Venom! Ele tem uma simbiose que é conectada por colmeia à sua habilidade com todos os outros! Então, ele pode... Aquele cara é nojento! Ele pode me levar de volta pra casa, Sonic! Aquele cara é nojento e ele vive no esgoto! Eu que não vou pra lá! Ai, eu vou ter que ir sozinho! Droga! Vai lá, então! Ha, ha, ha! Aquele Homem-Aranha fracassado está achando que ele está tendo uma congruência no espaço-tempo do multiverso! Mas o que, na verdade, está tixando as moléculas dele são a minha arma de choque de realidade! E eu quero acabar com ele de uma vez, dois por todas! Porque I am Venom! Eu sou o Venom! Ah, pera... E quero acabar com aquele aranha! Maldito! Ah, agora eu vou pro esgoto! Ah, beleza! Estou chegando no esgoto, que é onde o Venom costuma estar! E ele vai poder me ajudar! Ah, ah, ah! Ai, oh, que droga! Legal! Tá, agora eu tenho que procurar aqui... Ah, Venom! Ah, olha! Venom, nenhum é que estreme! Sou eu, o Homem-Aranha! Homem-Aranha, seu lixo! Eu vou acabar com você de uma vez por todas, porque agora você está fraco! Não, não, Venom! Ah, Venom, não! Eu vim aqui pra te pedir ajuda, Venom! Por favor, tem um pouco mais de peduberância! Peduberância nenhuma! Eu quero acabar com você, Homem-Aranha! Não quer! Por favor, Venom, me ajude! O Sonic falou que o Sonic estava me ajudando, e daí eu tive uma ideia de pedir pra você me levar de volta pra minha realidade, hein! Ah, ah! Olha quem eu sou! Ah, Sonic! Eu sou o que, não? Eu estou o Sonic! Não, eu fui enganado! Eu sou o fracassado! Eu estou o Sonic X e agora eu vou acabar com você, O Otário! Já sei! Se eu derrotar o Sonic X, eu vou acabar com a maldição multiversal e vou voltar pro meu mundo! Tome! Toma aqui, Sonic X! Tome! É eu! O único golpe é capaz de matá-lo com esse bastão de peso amaldiçoado pela Vá! Tome! Toma! Não! A bruxinha é minha ex e ela fez essa maldição pra mim! Yes! Ah! Ah! É, agora eu vou pro meu multiverso, seu Otário! Tchau, Sonic! Ai, ai! Olha só como que eu tô toda pimposa! Eu sou a doutora Pedro! Ai, doutora Pedro! Ai, eu tô doido! É por causa daquele escroto do nosso presidado! Não vou nem falar o cargo dele, aquele presidado! Ele tá falando pra todos não se vacinarem! A galera tem que se vacinar! Quer saber? Chegou a hora de descansar, né? Então... Ah! Eu vou tomar aquela... Hum! Chupa cigal! Ah! Ah! Eu tô com uma ideia de vacinar a galera pra que eles possam ser bem dotados na vida deles! Então eu vou pegar a minha clipart! Haha! Eu falo em inglês só demais! Ah! Aqui ó! Clipart! Vou colocar a vacina! Deixa eu olhar ali! É! É! A vacina! Vou colocar a vacina pra fazer meu ciclo de vida! E o Covid ir pra... Casa! Casa do Bolsonaro! Ai! Eu vou voltar lá no meu plantão gigantesco! Porque eu tô afim do Doctor Crazy! Ai! O Paulo é muito engraçado! Ai! Paulo atrás! Cadê você? Ai! Paulo! Ai meu Deus! Me surgiu uma... Uma double! Eu tô em double! Ai! Eu tô confusa! Eu não sei como que eu vou aplicar a vacina nessas pessoas! Vou dar um girinho pra lá! Um girinho pra cá! Deixa eu pensar! Pensa! 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 Poc! Ah! Já sei! Plim! Surgiu uma ideia! Vou pedir a ajuda do Homem-Aranha! Vou pedir a ajuda dele pra aplicar a vacina na galera! Homem-Aranha! Eita, Priula! Parece que esse trabalho do Homem-Aranha vai ser um pouquinho diferente! Não! Então, Dona Jaqueline! É porque você sabe, né? Você tem que parar de fumar! Toda aquela questão que você tem... Pronto! Toda aquela questão que você tem no quesito da obesidade! Entende? Ai! Você é o quê? Gordão pobre, dona? Não! Não! Que isso! De forma alguma, dona! Eu só tô tentando ajudar vocês porque isso aí vai ferrar o pulmão de vocês! Entendeu? Isso aí faz super mal pra saúde! Deixa tudo preto e ferra com tudo! Hã? Doutor? Oiêê! Que que esse marmanjo tá querendo aqui, Spider-Man? Ma... Mona, marmanjo é nada! Sou o doutor Pock Power! Doutor Pock Feito! Que isso! Olha só! Dá licença, moças! Sai da frente! Que isso! Nojenta! Aprenda a lidar com uma Pock! Aprenda a... Que isso! Meu Deus do céu, doutor! Você tá muito agressivo! Uma Poc, agressivo nada Elish, não quero nem saber Ela, ela, ela Pronome neutro, Homem-Aranha Ai, droga, tá, olha só Ô, senhor Poc Paulo Eu preciso da sua... Pedro Eu preciso entender, Poc Pedro Eu preciso entender o porquê que você bateu na moça E o que você tá querendo fazer aqui comigo, cara Essa lambisgoia Já tava me enchendo o saco lá dentro do consultório Falando que eu deveria ser mais... Cala a boca, lona Você não tem o direito de fazer isso com ela Ai, me desculpa Mas eu achei porque eu era afeminado Eu poderia fazer tudo Lógico que não Lógico que não Ela tem o mesmo esquema que você Enfim, enfim Olha, eu quero saber o que você quer Você já ouviu aquela masculinidade do Thiago Yorges? Ah, para de bobeira, cara Fala logo aí o que você quer, cara Eu quero a sua ajuda, Homem-Aranha Pra dar uma apicada nas pessoas de uma vacina Uma vacina? Mas que vacina? A vacina pra curar o Covid-en e... Será que é o paramédico? Eu fiquei com ele semana passada Pra aplicar nas pessoas e elas evoluírem e saírem desse tal do Covid-micron Ah, então me dá aqui a vacina que eu vou aplicar ela E fazer um ciclo de vida em três pessoas diferentes Me dá aqui, doutor Isso, pera, deixa eu pegar aqui minha briefcase Aqui, ó Pega aí Aqui, beleza Vou pegar aqui Prontinho Peguei, doutor Obrigado Vou levar essas vacinas Vou aplicá-las Galera Essa aventura vai ser muito divertida Pelo que eu vi o doutor Puck e Pedro falando Bora ver Vou aplicar a vacina no meu filho, filhão Papai Sai, 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 sai Volta aqui, filho Você tem que tomar a vacina Volte aqui, volte aqui Eu sou antivacina Vou jogar até no seu pé Ai, ai, ai É isso aí, filho Agora toma aqui que eu vou aplicar a vacina em você Pronto Apliquei a vacina, filhão Que que você tá sentindo alguma coisa, filho Papai Meu Deus Eu virei um alien E eu quero te devorar Fuga, 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 fuga Eu tenho que fugir desse ar Que isso Sai daqui, alien Entrou, o alien tá falando besteira Entrei com você Bate esse carro Eu vou te devorar Deixa isso aí Vou te espremer no aparelho, vagabundo Droga Falta aqui Desmaiei Meu amigo Homem na aranha Homem na aranha Homem na aranha Alequina aqui, bebê Bebê, você estava desmaiado no meio do lixo Ai, o que que houve? Eu bati minha cabeça Eu acho que mais cedo eu acabei Amor Amor Vamos tomar um Vamos comer um baguja Ah, meu sentido Meu sentido da aranha Tá apitando Já sei Eu tenho que aplicar a vacina Toma a vacina Alequina Volta aqui Tenha no pé Tenha no pé Psss Boa, te derrubou no chão Agora eu vou te prender com a minha telha de novo Aqui Ai, tô presinha Eu gosto de ficar presa Pronto, agora eu vou aplicar a vacina Em 3, 2, 1 Que isso? A arlequina virou um óbito Opa Garoto Eu virei um robô E eu quero te destruir Ai, voa Minha léa, foge Vai, Tenha Vai, Tenha Pss 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 Escalo o prédio, Homem-Aranha Pss 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 Uou, aqui Uou Nossa, Sonic o Nib Você desenvolveu esse mod incrível Ah, beleza Agora em cima desse prédio Ninguém vai aparecer Nem Ladybug Nem ninguém Ha, ha Ai, ai Nossa Senhora Esse Sonic Ola Homem-Aranha E aí, meu amigo Eu vim aqui pra gente gravar pro nosso canal Sonic Naldas e Amigos da vizinhança Fala aí, ô Sonic Então, mano, eu tô gravando pro Brick Games agora Quem sabe mais tarde a gente não pega Mas qual que é Qual que é a nossa aventura de hoje Que você está com essa maleta no canal Brick Games Eu tenho que aplicar uma vacina em você Não, não, não Vai, amigo Vai, vou te derrubar e aplicar a vacina 3, 2, 1 e... Uou Uou Doutor Pac Pedro Ai, garoto Eu sabia Era tudo um plano meu Eu não acredito, doutor Você me enganou Ai, peraí Eu te enganei mesmo Sabe o que o doutor Pac Pedro queria? O que? Eu queria bem isso daqui Eu vou chegar bem pertinho Ah Eita Preula, galera Parece que o doutor Pac Pedro Tava afim do Homem-Aranha É, e ele saiu correndo Bom, espero que vocês tenham dado muita risada Com essa aventura super louca Aqui no canal Brick Games Deixa seu joinha Se inscreve no canal Porque tem 3 brincadeiras super loucas Todos os dias Para vocês desmerterem aqui comigo Então, valeu Tamo junto E até a próxima Tchau